Olá, seja bem-vindo, meu nome é Romulo Dias e nesse vídeo vamos falar sobre vinil para envelopamento e adesivos e mostrar a vocês os novos catálogos que a Imprimax me enviou. Mas antes de começarmos diretamente no assunto, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para as próximas publicações. E gostando do vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, pois ajuda muito no crescimento do canal. Vamos para o vídeo? Eu trabalho com venda de ar-condicionado e 99% desses equipamentos são fabricados na cor branca. E muitas vezes meus clientes querem personalizar esses aparelhos da cor que combina com a decoração do ambiente. Por isso, passei a fazer o envelopamento e já entrego na cor escolhida pelo cliente, atendendo a uma demanda que vinha crescendo muito. Então, solicitei a Imprimax, através de e-mail, que me enviassem os novos catálogos e eles prontamente me atenderam. E aqui estão. Chegou pelo correio e vou abrir a caixa junto com vocês. Agradeço a Imprimax por ter enviado prontamente os catálogos. Inclusive, vou deixar na descrição do vídeo o contato deles para quem tiver interesse em entrar em contato. Para quem trabalha com adesivos e envelopamento de eletrodomésticos ou automóveis, É muito importante que tenha os catálogos sempre atualizados, para também passar as novidades aos seus clientes. E, logicamente, ter sempre à mão as cores e texturas atualizadas. Vamos ver o que veio nessa caixa? Tomara que não tenha economizado e enviaram catálogos da linha toda. Vamos lá? Bom, pessoal, está aqui a caixa. Vamos abri-la. Eu não vou demorar muito para o vídeo não ficar muito longo. Então, a gente vai ser bem rápido aqui. Vamos ver o que veio aqui. Olha só. Vieram três catálogos. Vamos ver o que tem aqui dentro de novidade para a gente passar para os nossos clientes. Vieram três catálogos. Eu acredito que um desses aqui eu já tenha. Não tenho certeza. Ah, está aqui, olha. Veio alto adesivo, escala de cores, gold tanny e decor max. Eu vou abrir aqui, vou ser bem rápido. Vou falar sobre algumas particularidades aqui, mas muito pouco. Essa linha automotiva dela tem aqui várias variedades. Gold max, por exemplo, é muito bonito. O rosa. Tem aqui o gold fosco. Alta performance. Geralmente o automotivo ele é 0,12 de espessura, 0,12 ou 0,14 ou 0,18. Eu gosto de trabalhar com ele mais fino, porque como eu disse para vocês, eu trabalho com envelopamento de ar-condicionado. A maioria dos meus envelopamentos é de ar-condicionado. Então, tem que ser com o mais fino. Olha aqui, gente, lindo aqui, essa madeira aqui, lindo, 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 lindo. Olha só, bem interessante. Esse gold illusion, eu já vi, illusion. Tem ele aqui também, você faz isso aqui com ele, você tem a impressão que ele está girando. Não sei se dá para vocês verem aí, dá a impressão que gira. Bem interessante. Está o branco, branco pérola, alto relevo, muito inteligente. 3D opaco, também tem umas coisas muito bonitas, esse 3D opaco. Essa é a linha automotiva. Gold Tune, vou deixar ele aberto aqui. Vamos ver esse aqui, DecorMax, a linha para decoração. Essa linha para decoração é o que eu mais trabalho. Ela é 008, é bem interessante. Eu trabalho muito com esse preto aqui, esse preto fosco aqui. Ele é muito usado, os decoradores gostam muito dele, arquitetos, para colocar em geladeira, micro-ondas, no ar-condicionado, alguns móveis. Olha só. As cores muito bonitas, cores que eu já trabalho aqui. O jateado opaco, eu trabalho com algum desses, principalmente o preto jateado opaco. É muito bom de trabalhar com um ar-condicionado. O 010, esse aqui é o 010, por exemplo, está vendo? Preto escovado, vermelho escovado, cinza escovado, aço escovado, dourado escovado. Agora esse aqui é gold madeiras, esse aqui é bem mais grosso, já trabalhei com ele também. Olha só, pode fazer até na parede. Muito interessante, olha. Olha esse aqui. Você envelopar móveis, fica muito interessante mesmo. Até na parede. Agora tem um que eu quero mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o telado, o telado eu já trabalho, é muito bonito. O couro, olha só, gente, o couro aqui como é bonito. A tonalidade aqui dá esse marrom aqui, a coisa mais linda. Esse aqui que eu quero mostrar para vocês, gold pedras, que é muito usado na parede. O pessoal coloca na parede. Olha só, o tijolinho, o famoso tijolinho. Esse aqui também é o tijolinho. Um tijolinho aqui mais claro também. Esse aqui pedra, muito interessante. Essa aqui a espessura dele é 0,18. Olha só, aquele gold illusion. Também, se você mexer com ele aqui, você vai ver que dá a impressão que ele está girando. Não sei se vocês percebem daí na câmera. Vermelho. Florescente, também tem uns bem interessantes. Olha só. Amarelo, limão, verde. Muito bom. 3D, opaco. Então, a mesma linha que tem no automotivo, vai ter aqui na madeira, na decoração. Porém, um pouquinho, a espessura um pouco diferente. Essa aqui é a linha que, inclusive, se acha em retalhos, o gold maxi. Mas é uma linha boa de trabalhar também. Vocês vão ver aqui, também aqui é 0,08. Uma espessura boa para trabalhar com produtos pequenos. Tem muita cor aqui que eu uso. Eu uso roxo, vermelho, amarelo. Tem rosa também, usa bastante. Gold fosco, branco. Alto brilho. E aqui também nós vamos ter o jateado opaco. Aqui, nessa linha mais fina. Esse aqui é 0,08 também, jateado opaco. O escovado também é muito bom de trabalhar com espessura fina. E tem ele dourado, inclusive. Muito bonito mesmo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Não se esqueça também de deixar o seu comentário. Muito obrigado por ter me acompanhado. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até.